Entre os comerciantes a reclamação é unânime, não tem moeda. Faltando, bastante. De 1 real, 50 centavos e 25 centavos. Eu tenho um restaurante, sempre preciso de 1 real, 2 reais. Entre a população, aqueles que tem apego e outros que repassam. Eu troco, eu estou trocando no mercado, estão pedindo, né? Guarda. A gente vai dando nos ônibus assim as moedas, né? E se elas não circulam, o comércio reclama. O principal problema é a falta de troco para os próprios clientes, que exigem a diferença. Para evitar este tipo de situação, esta loja de Curitiba criou uma alternativa que tem dado certo. A pessoa traz 25 reais e ganha um squeeze. Se ela trazer um pouco mais, eu dou. Se trazer 50, eu dou dois squeeze e assim por diante. Para incentivar o uso de moedas em todo o país, o Banco Central também lançou uma campanha de conscientização. O vídeo, que já está nas redes sociais, quer mostrar à população a importância de esvaziar os cofrinhos e as gavetas. A consequência de hábitos como fazer poupança com as moedinhas ou até mesmo esquecer que elas existem tem um custo bilionário. Segundo a estimativa do Banco Central, os brasileiros mantêm guardado ou fora de circulação 1,4 bilhão de reais em moedas. Este número representa 35% do total de moedas que já foram produzidas no país desde 1994. A cada ano, a produção aumenta. Em 2015, foram colocadas em circulação 685 milhões de novas unidades. Em 2016, este número subiu para 761 milhões, um investimento de mais de 240 milhões de reais que é facilmente esquecido. Fica tudo jogado na bolsa. Fica tudo jogado na bolsa.